Eu vim mandar um salve pra Tropinha, que tá chegando no meu canal. Se você se inscrever e deixar o like, eu deixo você pegar no meu Bilal. É... Deixa eu ver o vídeo do gato. Agora o gato agora... Esse aqui, né, Tropa? Vocês querem que eu veja, né? Visiteu o Almito, Minas Gerais? É esse aqui mesmo que eu queria ver. Tem gameplay hoje, claro. Claro, tem que ter. Você sabe qual é o segredo da felicidade? Você sabe qual é o segredo da felicidade? Ele não vai falar o segredo da felicidade, né? Que é o cara mais depressivo do Free Fire, né, Tropa? Se ele falar alguma coisa dizendo que é o segredo da felicidade, é mentira, viu, Tropinha? É mentira. Fechou, Tropa? É mentira. Você sabe qual é o segredo da felicidade? Você sabe qual é o segredo? Mentira, mentira. Olha lá, pisou em cima do carregador ligado. A porra deve tomar um choque e morre. Aí é foda. Ele toma um bocado de remédio mesmo, Tropa. Se quiser, vai morrer de tanto tomar remédio, ó. Eu já falei com ele aí, ó. Ele toma, ó. Ele... Eu vou contar pra vocês. Mano, mano. Ah, ah, ah. O Rodrigo, presta atenção. O Rodrigo, ele toma remédio. Olha só o remédio. Olha o tipo de efeito que o remédio faz. Ele te dá animação hoje, tá ligado? Pra daqui cinco dias, ele te deixar pior do que você tava. Sei lá, ele tem demência, tá ligado? Tipo assim, é efeito rápido, né? Você toma hoje, você fica feliz hoje. Amanhã você não tá mais. Olha lá. Vai morrer. Tem que usar, é... Usar é cocaína, já que tá usando, né? Antidepressivos. Olha, rapaziada, beleza? Ó, hoje estou indo lá em... Antidepressivos, tá ligado, mano? A cidade onde eu fui criado aí por muito tempo. Mas hoje eu não estou indo para ter aí uma nostalgia da minha infância, etc e tal. Mas, porém, entretanto, eu estou indo lá em Sete Lagoas. Beleza, rapaziada? Beleza. Porque eu vou contratar um rapaz hoje para fazer live stream para mim, ok? Traqueiro, ó. Vamos ver como é a realidade dele, como é que ele faz live lá, rapaziada. E como eu vou poder somar na carreira dele, na vida dele. Vamos ver a realidade dele lá. E se pá, eu dou uma passadinha lá em Betinho, onde eu fui criado e cometia atos... Ilícitos. Lipidinosos. É. O ato ilícito que ele cometia lá era dar o cu, dropa. Aí dava um cu do crampo, menino. O bicho tá forte, viu, menino? Ó. E o bicho tá forte, tá? Ele tá é forte. Valeu, meu parceiro. Leva isso aqui para nós, por favor. É isso aí. Hã? Já, já tomei já. Valeu, piriguete. É nóis. Carneta. Rolha boa. Tomando um banhozinho. Em algum momento da sua vida, enquanto você tomava banho, você já se sentiu espionado? Rolha boa. Ó, tem uma orelha aqui, ó. Ó uma orelha, ó. Quem tá vendo uma orelha aqui, ó? Isso aqui parece uma orelha, viu, luco? Olha aqui, a pessoa tá aqui, meu tropa, ó. Isso aqui parece uma orelha, hein? Aqui, ó. Mano, esse tênis dele é muito massa, viado. Mano, esse é o tênis dele, é o que eu acho mais bonito. Esse aqui, ó. Rosa com cromado. Vou gozar. Vou gozar. Não gostei da criança cantando, não? Vou gozar, vou gozar. Não dá pra roubar dele, tropa. Não dá pra roubar. O pé dele é 39, eu calço 42. Rapaziada, como de praxe, vou ele pegar um dindinho. Dá pra roubar do cerol. O cerol eu calço mesmo, meu filho. O rapaz tem que dar um dinheiro pra eles, né? Ele não calça. Vambora, lá não pode filmar, fica aí. Hum, hum, hum. Olha o gênero de essa porra pegou. Eu vou passar com uns trocadinhos. Oba. Coisa boa. Já vai garantir o lanche. Será que dá pra eu comprar um lanche pra mim? Mano, eu acho que ele tirou com uns 20 mil reais, eu acho. Eu vou sentir o cheirinho. Pode sentir o cheirinho? Pode. Que bom você te cheira, né? Dizem que eu como mais você cheira, mais você quer fazer. Vamos fora! Vamos fora! Qual o seu nome? É o gato, aí é pica, mano. É ele, é ele, gato. Você tá bom isso aqui? Oi? Tá estudando? Depois do estudo, aí joga. E joga aí estudar também, fez porra. Tchau. Tchau, valeu, descuíza. Ele tá meio sedutou ele, não tá? Ele tá meio sedutou ele, tropa. Tchau. Uma música triste, né, tropa? Música triste, né? Parece que tem alguém morrendo, né? Ele tá voando, hein? Mano, como é que pode, mano? Quando eu era mais novo, tropa, eu assistia televisão, né? Avião vai, vem e tal. Ah, porra, mano. Aí, tipo assim, quando a gente nunca andou de avião, a gente pensa, porra, avião é caro pra caralho. Realmente, nas antigas era muito caro, né? Hoje é mais acessível. Mas eu pensava, porra, nunca vou andar de avião, mano. Nunca. Deus abençoou! A vitória! Não, hoje é mais acessível, mano. Tipo, eu já comprei passagem de ida e volta por 350 reais, tá ligado? E perto onde eu moro aqui. A vela venceu, tropa. Pô, esse cara tá tremendo aqui, louco. Mano, quando esse cara vem tirar foto comigo, tropeza e encosta assim. Mano, bora tirar uma foto, mano. Bora tirar uma foto. Aí tá pegando, sei lá, eu ver na mão do cara que tá bem assim, ó. Opa, esse cara não vai conseguir tirar a foto. É por isso, toda foto que eu reposto, é eu tirando assim, tá ligado? Porque é o cara, chega dele. É ruim, é ruim, é ruim. Deixa eu dar a foto e sair boa. Como é que pode, né, mano? Isso é louco, é muita doideira, viu? Eu não sei como é que é os caras, tá ligado? Mas minha ficha, mano, minha ficha não cai, mano. Minha ficha não cai. Não caiu ainda, completamente, tá ligado? Minha ficha, ela... Tipo assim, tem hora que eu tô aqui, aí eu subo pra dormir, tá ligado? Aí tem uma varandinha no meu quarto, aí eu saio na varandinha. Fico olhando o condomínio todinho, olhando e tal, olho minha piscina lá embaixo. E fico pensando, caralho, viado, que doideira, mano. Mas a ficha não cai, não. Não tá conseguindo achar a câmera, a lenda, mano. Tá ligado? Não tá achando... Não tá conseguindo achar a câmera. Ele fez o quê? Deixou a cliente lá e esperou. Deixei mesmo. Tá ligado, cara, doido. Pra Camila, tem uma direção concentrada. Aí, quem encontrou ele no aeroporto, Garela. Alô, Camila, Calan. Beijo do Garela. Gataro, vocês, tá bom? Camila, e o homem é igual você falou mesmo, a beca do homem. Olha lá pra você ver o tênis. É mala mesmo. É mala, né, camarada? E aí, não põe a mão, não põe a mão, não põe a mão, não, louco. Ah, meu Deus. Galera, valeu, Zé. Paseadinho. Paseadinho. Eu vou dar um pulo na casa de alguém aqui, mano. Reveu uns amigos, tá ligado? E aí, Garela? Eu me lembrei, mano, de uma vez, o menino virou pro professor dele, né? Isso é lá no Japão. Ele falou assim, professor Shiwan, por que que aqui todo mundo se parece o professor Shiwan? E ele respondeu, eu não sou o professor Shiwan. Vai tomar no seu cu, cabelo azul do capeta. Vai te fuder, mano. Ah, vai se fuder, mano. Vai tomar no cu, mano. Ele é muito doente, mano. Ai, caralho. Então, rapaziada, vamos chegar de surpresa na casa do mito, mano. Vai ser muito legal. Vai ser muito bacana. Só quem quer pegar na barra... Não, graças a Deus, não. Uma piada boa, né? Ô, vambora. Remedinho. Antidepressivo. Pô, mas esse dinheiro eu não ganho, mano. Hã? Desse dinheiro eu não ganho, mano. Vai no cofre ali. Tô ficando motivando pra levar dinheiro. Porque vai que acaba o dinheiro. Cara, esse Alex é muito estranho, mano. Vai tomar no cu. Ai, não é feio não, menino. Pegadinha. Acabar o dinheiro, moleque. E o contrato? Vamos na pedra. Você falou que o meu dinheiro pode acabar? Até o mundo pode acabar. Não, na pedra. Pera, pera, pera. Pera que eu não tô processando a informação e não tô... Alec, você está dizendo que o meu dinheiro pode acabar? Vai que a gente encontra algo que dê pra gastar tudo de uma vez. E amanhã a gente tem que voltar pra casa. Não, mas eu não sou tão burro assim, Alec. Pera, 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 Alec. Você está dizendo que o meu dinheiro pode acabar. Você está dizendo que eu sou burro? É isso que você está dizendo? Vai que... Você está dizendo que a qualquer momento eu posso fazer uma merda? Vai que a gente está sob efeito de álcool. Eu não bebo tanto assim, Alex. Eu sempre me encontro, Alex. Você está me chamando de burro? É isso que você está fazendo? Nunca, patrão. Se você fosse burro, eu não me contrataria. É verdade. Caraca. O Mi tá jogando, tá? Agora não. Ele estava em live, hein? Está. Que filada... Mano, que filada puta, da alzeira. Ele botou aqui a foto do mito, não apareceu nada do mito. A peça no final. Não, não. Vai trazer. Rota aqui na rola. 1.900 para você. R$ 1.900 para você. Pau no fundo do cara que te roubou. Pau no fundo do cara que te roubou. Caralho, 1.900 eu também quero. Maneira fácil e rápida de ganhar dinheiro com o Stream Gamers. E ainda tem chance de fazer. Pai da Los Grandes. Link na descrição. Ainda é dar o zelo não para ganhar dinheiro no Hotmart, menino. Ô, tropa. Sai a parte 2 já? Uai, cadê? Ué, só tem isso aqui. Só cadê a outra? Não tem mais vídeo, não? Uai, tropa. Só cadê o outro? Está onde a parte 2? Ah, aí não tem condição, não. Uai, não sai a parte 2 ainda? Ah, e é ladrão também, viu, menino? Ah, e é ladrão também. Ah, e aí não tem need condição. Ah, e aí? Ah, e aí?